Olá pessoal, tudo bom? Hoje o meu vídeo é de um drone que eu comprei na empresa ou loja, não sei como eu posso dizer, na Wish. Esse drone é o YL NITOIS. Ele é um drone bem básico, tem uma função, vamos dizer, sempre profissional, custou em média de 185 reais. Eu já adiantei mais o vídeo aqui para demonstrar para vocês a questão de voo dele. Ele foi em média de 5 a 10 minutos. Já montei, esse pezinho dele vem fora, a gente tem que montar, tem os parafusos aqui, não sei se dá para vocês observarem, ele vem com os dois pés. O que veio, na verdade, o que eles falaram no anúncio lá, que vinha certo os dois pés de apoio, junto com ele, veio mais esse controle, um controle bem básico, mas eu achei bom, suporta 4 pilhas, 4 pilhas AA, eu recomendo AA, que é recarregado, porque ele até recarrega bem rápido. Junto com esse controle, ele vem o suporte, você coloca o suporte aqui do drone, e aqui vai colocar o celular, para você baixar o aplicativo, que vem junto, e as pilhas AA que eu recomendo, é essa aqui, se der para vocês verem, AA, é a recomendada, que é recarregada, e dá para você fazer vários vídeos. Ou seja, é um drone, vamos dizer, básico para quem está começando, é bom para você treinar, e eu achei muito bom, porém, o tempo de voo dele é muito curto, mais ou menos 5 minutos no máximo, mas dependendo do local onde você tiver uma tomada, ele vai estar, dá para carregar por várias vezes, e daqui a pouco eu vou mandar o vídeo para vocês, para vocês darem uma olhadinha. Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, me acompanhem também no Facebook e no Instagram, eu vou deixar bem aqui embaixo, não sei onde vai estar. vocês acompanhem, dê uma olhadinha, e vamos para o vídeo. E aí Tchau. Tchau, tchau Tchau Tchau